Opa, aqui é o Gimato Ebaldi e nesse vídeo vamos falar sobre as novas políticas que vão valer a partir de 1º de setembro na Shopee. Tarifa, política de vendedor dedicado e política de pontuação que vai mudar algumas coisas aqui. E vou te mostrar aqui na tela do computador para que você possa acompanhar juntamente comigo. Então, esse é um vídeo informativo para te mostrar o que vai mudar para você poder se adaptar. Bom, antes de te mostrar o que vai mudar, se você ainda não me conhece, me chamo Gimato Ebaldi, sou fundador aqui da Academia de E-Commerce. E aqui a gente traz vídeos sobre Shopee, mercado livre, importação da China, loja virtual, outros smart places, enfim, e-commerce, empreendedorismo, importação, fabricação, a gente fala de muitas coisas aqui. Então já se inscreve aqui para você ficar a par desse assunto aí se ele te interessa. Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Novas políticas de tarifas revisadas. A partir do 1º de setembro de 2022, o que vai valer aqui? Adicionaremos 2% a tarifas cobradas. Na prática, o que isso significa? Você pagava comissão padrão na Shopee, 12%, e programa de frete grátis, 14% mais 6%, que estava 18%. Na prática, o que mudou? Aqui, comissão máxima por item, R$100. Exemplar, vende um produto de R$1.000, era para pagar R$180. Não, não paga mais do que R$100. Essa é uma política da Shopee. O que mudou? Comissão padrão vai ser 14% e a comissão, programa de frete grátis extra vai ser 20%. Notícia boa hoje, mano? Ruim, né? Ruim porque aumentou 2% para você vender na Shopee. Mas isso já era esperado. Quem não esperava? Se você é vendedor, você tem que entender que isso ainda vai aumentar. Eu não creio que a próxima etapa que a Shopee vai aumentar, vai ser aumentar a comissão. Porque aqui já está 20%, já está acima dos outros marketplace. Talvez ela volte para os 18% e comece a cobrar um frete do comprador ou introduza um rateio do frete com o vendedor. Teremos próximos passos ainda. Não existe frete grátis para o resto da vida. Ela está custeando, ela gasta milhões, quiçá bilhões de reais dando frete grátis para muitas e muitas vendas que ocorrem dentro da Shopee. Ou seja, isso aqui é para custear um pouco disso. A Shopee não tem lucro, viu? Acredito, ela tem prejuízo. Porque ela está ganhando mercado. Então isso aqui vai aumentar ainda. E eu acredito que a comissão não vai aumentar mais. Mas pode vir a aumentar, começar a cobrar frete ou do vendedor ou ratear com você esse frete aí. Programa de vendedores indicados, né? Para aparecer lá como vendedor indicado dentro da... Se entrar dentro da Shopee mesmo. Shopee.com.br A gente vai ter aqui... A gente clicar dentro de uma categoria. Aparece se o vendedor é indicado ou não. Vamos colocar aqui... Vamos colocar aqui mamadeira. Aí aparece aqui, indicado, indicado, indicado. A maioria da primeira página aqui é indicado. Vendedor indicado. Então para você ser indicado, você tem que cumprir com algumas regras. E aí está aqui o que está bem claro, né? O que... Vou deixar esse link aqui embaixo do vídeo para você dar uma lida com calma depois. O tempo de loja tem que ser maior que 90 dias. Pedido nos últimos 30 dias. Maior ou igual a 30. Então tem várias coisas aqui. Avaliação na loja maior ou igual a 4.5. A tua loja como um todo. A tua conta como um todo, né? Aqui, exemplo, esse daqui. A loja aqui. Avaliação da loja tem que estar acima de 4.5. Quando você entra aqui dentro da loja, aparece aqui. Avaliação geral da loja, 5.0. Por isso que ela é indicada. Legal? Então tem que ter essa avaliação da loja. Taxa de resposta no chat igual a 100% ou menor do que 50% saída do programa, né? Se for menor do que... Aqui tem algumas coisas, né? Maior, se for menor, sai. Então se você já atingiu, se atingir esse patamar desse lado aqui, você sai do programa. O chat responder, enfim. Compradores únicos nos últimos 30 dias tem que ter 10. Não pode ser o mesmo comprador. Pontos de penalidade menor ou igual a 1. Maior ou igual a 3. Sai do programa de indicados. Isso aqui eu já vou mostrar sobre esse ponto de penalidade depois embaixo. Isso aqui dói, viu? Isso aqui dói. Depois já vai o próximo passo. Taxa de não envio. NFR, né? Menor que 2%. Maior que 3. Ou seja, taxa de... Ah, não enviei. Cancelei a venda, né? Tem que estar usando o programa de fete grátis que eu acabei não coloquei. E tem que ser pessoa jurídica. Acabei entrando nos outros aqui. Mas pode ler com calma isso daqui para você seguir essas regras para você ficar indicado. Está bem claro o que vale a partir de 1 de setembro. Como que faz para você ser um vendedor indicado. Descendo um pouco mais, a gente tem isso aqui. Isso aqui é dolorido e você precisa cuidar muito. Ah, não é um vendedor indicado? Ok. Não é tão prejudicial quanto esse daqui. Esse daqui é o problema. Essa aqui é a reputação para excluir tua conta, para poder te banir, não aparecer, não vender mais. Isso aqui. Pontos acumulados. O que acontece? Pontos de penalidade. A política de penalidade será ajustada visando a redução da taxa do não envio. Aqui. A retirada parcial dos produtos e da busca e descobertas se aplicará a partir da faixa 1 de penalização. E a retirada total só ficará a partir da faixa 2. Tá. O que é a faixa 1? Aqui de 0 a 2 não tem penalidade nenhuma. Então até dois pontos que você consiga lá dentro não tem penalidade. O que é isso aqui, pessoal? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tem uma continha minha aqui, ó. Que está com três pontos porque a gente atrasou os envios. O que acontece aqui, ó. Desempenho ruim. Eu tenho três pontos negativos. Se você descer aqui, ó. Aqui tem tudo. Você vem aqui, ó. Desempenho da conta da Shopee. Aqui no canto aqui, clica aqui, ó. Desempenho da conta da Shopee. Aí, o que acontece? Você vem e lê todas essas regras aqui, ó. Que são várias regras, ó. Tempo de resposta. Tempo de resposta, né. Avaliação na loja. Taxa de não cumprimento. No meu caso aqui, foi o seguinte, ó. Quatro pedidos atrasados, ó. Quatro pedidos atrasados que deu uma taxa de três pontos aqui. Ou seja, falta três dias aqui para mim voltar ao normal. Só que eu estou cumprindo algumas penalidades nesse momento. E as vendas simplesmente despencam. Eu estou comprando aqui, ó. Eu tenho três pontos. Eu perdi esses dois aqui, ó. Exclusão de campanhas de marketing. Ou seja, eu não estou em campanhas de marketing, hein. Retirada parcial dos produtos da busca de descoberta do dia. Ou seja, eu perdi esses dois pontos aqui e já minhas vendas caíram. Imagina se eu tenho seis pontos. Que aí eu perco o quê? Renovação do programa de vendedores indicados. Exclusão de campanhas de marketing. Perda de frete grátis aqui, ó. Aqui lasca o teu negócio. Porque o que propulsiona a shopping hoje é o frete grátis. Então, se você perder aqui, lascou. Seis pontos você está lascado. Retirada parcial do produto da descoberta do dia. Retirada dos produtos de busca de descoberta do dia por 28 dias. E aí o que acontece? Tem aqui, tem outro. Suspensão, criação, edição de anúncios. Aí já é na faixa 4. Quando você tiver de 2 a 14 pontos, aí ele pode suspender aqui também, ó. Então, olha só. Aqui é de 2 a 14. Eles podem acabar suspendendo a criação de anúncios. Isso aqui dói, viu? Aqui dói. Então, todos esses outros. Todos esses aqui, pode ver. De 2 a 14. Então, quer dizer que... Foda. Quer dizer que eu posso estar pagando por vários aqui, ó. Cancelamento da conta. Congelamento da conta. Só quando você tiver mais de 15 pontos negativos, né? Promoção. Remoção do programa de frete grátis extra. Aqui também, ó. De 6 a 8 pontos. Então, assim. Isso daqui, ó. Você tem que ler. É essa parte aqui, que é bastante coisa pra você ler, ó. Vai aqui, ó. Desempenho da conta. E entende aqui, métricas. Violação de anúncios. Aí aqui tem explicação de mais detalhes de cada um deles, ó. Tempo de resposta. Taxa de envio atrasado. Três pontos que eu levei aqui, ó. Eu levei esses três pontos aqui. E me lasquei. Então, é... Toma muito cuidado. Como a gente tem uma operação aqui que a gente envia mais de 500 vendas todos os dias. Então, às vezes, pô, ficou quatro pedidos atrasados, né? Então, assim. Já deu problema. As vendas já caíram. Mas eu queria te trazer. Foi legal ter esses três pontos. Faltam três dias. Só que já faltou aqui 20 dias. Quando te dá essa penalidade, é 28 dias. Conforme aparece aqui, ó. Aparece aqui. Por 28 dias. Por 28 dias. Então, toma muito cuidado com manter as políticas de envio da Shopping aqui. Envio, reputação, resposta rápida. Pra você não entrar nessa faixa aqui, ó. Se você entrar aqui, a tua conta simplesmente vai pro espaço. Então, eu vou deixar esse link aqui embaixo pra você. Se você gostou, dá um like e comenta aqui embaixo o que você acha sobre essas mudanças da Shopping. Se você concorda, discorda comigo. E também escreve. Fui até o final, Gilmar. Gostei do conteúdo ou não gostei. Legal? Espero que tenha gostado. Se inscreve no canal e até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo.